Neste domingo, a Argentina vai eleger o novo governo para os próximos quatro anos. Você vai ver agora uma reportagem de Marina Panhuti, que mostra como a participação da juventude vai ser determinante nesse processo eleitoral. Nos últimos anos, o compromisso dos jovens conseguiu recuperar um espaço na política. Uma oportunidade histórica que vai diferenciar essas eleições das outras. Neste domingo, ficará em evidência o esforço e o trabalho da juventude. O espaço da juventude trabalhadora que reivindica uma linha histórica de luta do movimento operário argentino. Por isso, nós nos sentimos herdeiros da luta do movimento dos trabalhadores argentinos. E essa luta teve seus frutos com um modelo ou projeto promovido desde 2003 com a chegada de Néstor Kirchner. São jovens com uma forte responsabilidade social que lutam pelos direitos dos cidadãos através de diversas organizações, em apoio ao modelo oficial e contribuindo com a causa histórica. Pela primeira vez existem condições para que os jovens possam militar com tanta paixão, com tanta vontade. Hoje somos a primeira geração que, desde que nasceu, viveu em democracia. E acho que isso é diferente da história dos nossos pais e dos nossos avós. Acho que hoje existem muitos canais de participação que estão abertos, e os espaços e a forma de participar se multiplicam. Os debates políticos dos últimos tempos promoveram o ressurgimento da juventude militante. Há muitos jovens que ainda estão no colégio que estão começando. É o compromisso social, o compromisso político. Trabalhamos nas comunidades, militância de território. É algo incrível. É uma emoção porque é a juventude. É uma emoção porque... São jovens protagonistas de um modelo de país que os inclui no debate de ideias e opiniões com os dirigentes. Essa militância é resultado de um fenômeno que ganhou força em 2003 e que hoje marca a necessidade de se envolver com o futuro do país, entendendo a política como uma ferramenta de transformação social. Marina Panucci, Telesur, Buenos Aires.